Chamada Chamada, chamada Chaminha, chaminha, chaminha Bom dia, galera Minha nossa senhora do céu A vaca quase bate em mim aqui Aneto Repetinho 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 É pessoal A vaca tem uma Cabeçada nas minhas costas ali Que Meu coração está Batendo disparado É brinquedo não Ela me cheirou por trás aqui Me deu um susto tremendo Não que eu tenha medo de vaca Tchau, meus A vaca tem uma A vaca tem uma A vaca tem uma é brincadeira não manita me dá um susto desse voltar elas ali né pessoal que eu tava levando os bezerros ali para uma passagem porque o bezerro da Anitta e o bezerro da revistinha estão insistindo em mamar e as vacas deixaram eles mamaram então eu tô colocando eles em outra pastagem e deixando elas lá para cima mas eu fui fazer aqui uma apartação e não prendi as duas vacas elas tinham ficado lá bebendo água no bebedouro ela veio correndo deu uma cheirada nas minhas costas ali me empurrou um pouquinho quase que eu caia vocês assistirem o vídeo aí vocês vão ver o grito que eu dei lá de surto não que eu tenha medo de vaca mas porque ela me pegou de surpresa vou voltar com eles ali agora e aprender fazer o serviço direito fazer bem feito para que eu não tenha mais surpresas desagradáveis como essa que me ocorreu aqui agora eu vou estar prendendo elas ali e apartando lá onde eu tô colocando eu quero que fique ué vou deixar só a vaca a casa branca aqui da parede de bezerro novo e os bezerros voa casa branca voa vou prender eles aqui no curral e fazer o serviço bem feito para mim não tá tendo surpresa novamente até agora meu coração tava tendo disparado o susto foi grande mas não foi nada não coisa que acontece no dia a dia na roça não adianta a gente tentar fazer as coisas facilitando e tentando antecipar acelerando o trabalho aqui na roça porque geralmente acaba dando errado vocês viram aí eu tinha deixado as duas separadas para trás tava tocando os bezerros junto com a asa branca e Anitta me deu um susto tremendo logo em seguida veio a revistinha também correndo atrás feito louco lógico é um mecanismo de defesa delas porque eu tava levando os seus bezerros Anitta Amém oi oi Eu vou te dar uma olhada. Revitinha, boa, alta a revistinha Revitinha, revetinha Boa Chaminho 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 Aí, agora sim vai dar certo Vou estar deixando elas duas aqui separadas E colocar elas aqui junto com o restante das vacas Deixar elas aqui Mais tarde eu vou estar prendendo elas, passando elas no tronco Para mim está passando um super mil Porque a maioria dos meus gados estão livres De mosquinhas aí Mas a Anitta E a Gomada Elas estão com um pouco de mosquinha já E mosquinha como eu já falei para vocês Eu deveria ter jogado O super mil antes Que aparecessem as mosquinhas Mas por descuido eu não coloquei, não joguei aí o super mil no lombo das vacas E elas acabaram aí por Estar desenvolvendo um pouco de mocinhas Mas nada impossível aí de combater Vou estar fazendo o combate aqui agora E prevenindo as demais Vou combater Nas que já estão com A mosquinha e prevenindo as demais Ua, as a branca Ua, as a branca Ua É, as a branca Quer facilitar para o meu lado não, né Ó, as a branca Ua Vou estar tocando agora Assim eles lá para Pastagem Vou mostrar aqui o percurso para vocês Agora se Deus quiser Sem É Contratempo aí, né pessoal Sem Nada de anormal Não que não seja normal uma vaga chegar por trás da gente Na Nas pastagens, nos currais Quem mexe com o gado aí sabe O Tabo ainda cancela aqui E Passando eu isso aqui novamente Para mim está Levando lá Para Pastagem Aquela mesma pastagem Que eu fiz esse ano De De Mombassa Onde que eu plantei O Mombassa junto com o milho Eles Já estão lá Alguns dias Eu ainda não tinha mostrado Resolvi mostrar hoje Porque A Anitta E a revistinha Não sei o que aconteceu Acho que alguém deixou a cancela Aberta aqui do pátio E elas misturaram Novamente Agora eu vou fazer diferente Vou levar elas lá para a pastagem Deixar Deixar eles lá E voltar E prender as vacas Em outra pastagem mais distante E com mais Com difícil acesso Falta Falta essa branca Falta essa branca Falta essa branca Vou estar pegando a égua E também está lá E eu Fiquei com pena dela Porque ela estava na passagem Muito degradada E eu resolvi colocar ela lá Falta Para estar pastando lá Para dar uma melhorada Ela está criando A potrinha Do Luiz Otávio E olha a situação pessoal Olha a tristeza Que está isso aqui No norte de Minas Gerais Olha só O sol foi tão intenso Que torrou Creio eu Que Uns 50% Das pastagens Aqui Do norte de Minas Nessa região aqui De São Francisco E outras demais Caralho de Minas Em algumas regiões Pelo menos 50% das pastagens Vão estar morrendo E o pessoal Vão ter que estar gastando Para estar empastando novamente Porque a chuva Foi muito pouca E muito curto O período de chuva Este ano E Vai ser muito Se Deus quiser Que chuva Antes Que antecipe A período de chuva Aqui este ano Para estar amenizando Aqui o sofrimento Do produtor Pecuarista Aqui da região Porque Se não antecipar O bicho Vai pegar Porque Vai ser muito Mas muito Longa Mesma Seca 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 Pega a frente Você quer maior? Pega a frente 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 Pega a frente